O óbvio aconteceu. O casal Wolf está sendo investigado por conta de informações confidenciais que estariam sendo difundidas entre eles. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Recentemente fizemos um vídeo aqui falando do novo, entre aspas, Spygate, que é a questão do Toto Wolf e da Suzy Wolf, o casal que estaria trocando informações confidenciais. Naquele vídeo eu falei pra vocês que teríamos que esperar pra ver se ia dar em alguma coisa e eu até falei pra vocês que o mais provável é que deem nada. Pois bem, de qualquer forma, nós temos uma atualização em relação a isso e é até um tanto quanto óbvio. Depois da matéria da Business F1, que acabou tomando uma proporção gigantesca, a FIA anunciou hoje que sim, vai fazer uma investigação ou já está conduzindo uma investigação com seu departamento de conformidade pra poder averiguar o que está acontecendo e se realmente há algum conflito de interesse nessa brincadeira. Dentre, entre aspas, as novidades do caso, nós temos o seguinte, Toto Wolf teria citado durante uma reunião dos chefes de equipe algo de natureza confidencial e que só poderia ter sido passado pra ele através de um membro da FON, ou seja, não tinha como o Toto Wolf saber daquilo porque é uma informação confidencial da FON e se ele ficou sabendo é porque alguém vazou. Por isso existe essa linha de raciocínio em que ele estaria trocando informações com a sua esposa porque ela é diretora administrativa da F1 Academy, que faz parte da FON, que está tendo contato com o pessoal da FON, que tem essa facilidade de acesso a informações da FON. E uma das reclamações seria o quê? Que ela teria acesso a dados importantes, confidenciais sobre categoria de base e outras questões que interessam a F1 e seus representantes. Então o Toto Wolf teria acesso a informações confidenciais da F1 e, em contrapartida, ele também passaria pra Suzy Wolf informações do que está acontecendo nas reuniões das equipes e essas informações chegariam até a FON, que obviamente tem interesse nessas discussões das equipes pra evitar qualquer problema posteriormente. Até citei pra vocês a situação de 2009, em que as equipes se juntaram contra a Fórmula 1 e tudo mais, o pessoal que assistiu o documentário da Brown deve ter visto bem isso aí, e o intuito é justamente você ficar passando essas informações porque você consegue ir aparando arestas, resolvendo problemas, então os dois lados sairiam ganhando nessa história. Bom, na matéria que eu vou deixar aqui, que é a do Motorsport, fala-se que o desenvolvimento dramático ocorre depois que a entidade no Casa FIA sentiu que precisava agir com base nas reclamações do chefe de equipe sobre as atividades do casal. Eu vou discordar um pouquinho, claro, baseado no que nós temos de notícia até agora. Eu posso estar redondamente errado, porque nós não estamos lá dentro. Mas pelo que tem saído e o timing das coisas, tudo indica que a FIA só tá fazendo alguma coisa porque vazou através da Business F1. Basicamente é isso. Porque na Business F1 já fala que tinha chefe de equipe reclamando. Então por que a FIA não tomou uma ação antes? Ela esperou sair a matéria pra então tomar uma ação. É porque a matéria estourou a bolha, chegou num nível muito maior do que a FIA gostaria, então ela se vê obrigada, mesmo que seja só de forma protocolar, fazer uma investigação. É claro que é uma acusação séria. Você tá falando de um casal que estaria lidando com informações confidenciais que de forma alguma deveriam ser vazadas. Você pode até mesmo enquadrar isso como um crime dependendo da situação e do que foi passado. Só que não é a primeira vez que o Wolf tá metido nesse tipo de confusão, porque no ano passado, por duas vezes, ele ficou no olho do furacão em situações muito peculiares. A primeira foi ali no Canadá, quando a Mercedes já tinha uma peça específica, sendo que a FIA nem tinha anunciado ainda a mudança do regulamento. Então ele só podia ter essa peça se alguém tivesse passado informação pra ele, alguém lá de dentro da FIA, e no final do ano ele tinha informação antes de todo mundo, até antes da Red Bull, de que a Red Bull tinha passado do teto orçamentário. Ou seja, lembra daquela amiga do Wolf que a gente já citou também no outro vídeo? Pois é, ela trabalhava na FIA e por isso fizeram esse link. Ela não trabalha mais, que é também uma coisa curiosa que eu falei pra vocês, porque ela era só elogios lá na FIA, o pessoal gostava muito dela, ótima trabalhadora e blá blá blá, mas não renovaram o contrato dela. O que vai dar esse negócio todo, essa possível bomba, conforme foi dito na matéria anterior que eu citei lá no outro vídeo? Que é uma bomba que estão falando aí que vai ser pior do que as anteriores. Bom, eu mantenho a minha posição no que disse anteriormente. Acho que vai dar em nada ou algo muito leve. Talvez tirem a Suzy Wolf do cargo de diretor administrativo da F1 Academy. Só pra mostrar, olha, a gente tá tirando ela aqui e tal. Mas pro Wolf ir pra Mercedes, provavelmente vai dar nada. Eu ficaria surpreso se chegasse algum tipo de punição, uma punição grande, uma punição que doa, na Mercedes ou no Toto Wolf. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque é o normal da categoria. Eu já falei pra vocês que as equipes se protegem e fazem o teatrinho. É claro que você pode também, no caso do Wolf, falar que outras equipes têm pessoas lá dentro também. A Ferrari tem gente que já trabalhou na equipe e agora tá lá na FIA, tá em outras áreas também da organização da Fórmula 1. E o mesmo vale pra Red Bull e outras equipes. Só que mesmo assim, eu confesso que é raro ver algum tipo de notícia falando de vazamento de dados. Ou seja, não é a situação mais agradável de se estar pro Toto Wolf, por mais que ele tenha como argumentação que ex-funcionários dessas empresas, dessas rivais, estão também lá na FIA, na FOM, etc. Então, no final das contas, eu acho que vai rolar um acordão. A FIA vai falar que terminou a investigação e que não deu em nada, que é a mesma coisa que fizeram com a amiga do Wolf ano passado, que não deu em nada, que não tinha provas, não tinha nada suficiente, blá, 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 blá. Confia no seu sistema de segurança, confia nos seus funcionários, aquela coisa toda. E vai ficar por isso mesmo, porque é o que geralmente acontece pras grandes equipes. Quando são as menores, a galera ainda dá um corretivo ali pra servir de exemplo. Mas as grandes, Mercedes, Ferrari, Red Bull, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Quem acompanha a Fórmula 1 há um tempo sabe que é assim. Por isso que existe essa briga aí dos fãs, né? Um fala que a Mercedes sempre é beneficiada, o outro fala que sempre é a Red Bull, o outro sempre é a Ferrari, porque na verdade, as três dão motivos, vamos assim dizer, ao longo dos anos, pra gente falar que sim, teve um benefício aqui e outro ali, enquanto as menores sofrem um pouco mais, seja dentro da pista, com algumas punições que por vezes não acontecem com as grandes, seja fora da pista também, com circunstâncias que as grandes não sofrem. Mas o desenrolar dessa história nós vamos descobrir somente nos próximos dias, quando a FIA anunciar mais alguma coisa. Mas só o fato de ter vindo a público falar que vai investigar é porque começou a feder mais do que eles gostariam. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Entra na Instant Gaming pra adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. E também tem produtos selecionados aí pra você, tipo a caneca do Senna, alguns livros, miniatura do Verstappen, tudo aí embaixo na descrição. Não perca essa oportunidade e também o link geral pra Amazon caso você for comprar outros produtos. Um grande abraço, valeu e falou!